Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3! No último episódio nós ficamos procurando pela cidade inteira pistas pra descobrir de onde está vindo um som esquisito E nós acabamos esbarrando com esses dois carinhas aqui, os Comanomans Então vamos ver qual é a deles Moninho, eu acho que funcionou! Ahm... Esses dois parecem diferentes do que os de costume? Eles parecem que mudaram completamente Eu sou Coman... Coma! E eu sou o Coma-Giro! E juntos nós somos Coma-Nomans! O meu nome é Nate, é um prazer em conhecer vocês Então, qual o problema, pessoal? Ah, minhas nozes! Nós estamos tentando o Hit... 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 Hike pela cidade inteira! Ahm... Hit... Hike... Hit... Hike... Né? Quando você viaja no carro de outra pessoa É... Você pega uma carona, sabe? Foi isso que eu quis dizer É isso mesmo! Mas, minhas nozes... Ninguém está parando para nós Nós nunca conseguimos encontrar ninguém que parasse para a gente Eu não sei como eu posso ajudar vocês, mas... É como se... Não tivéssemos presença Como se fôssemos invisíveis Não fala essas coisas, moninho Você parece uma estrela cintilante nos meus olhos Como se... Não tivesse presença Ahm... Nem se... Ahm... Deve ter algum yokai envolvido nisso Ou talvez... Eles mesmos sejam yokais E ninguém enxerga yokais Porque yokais são fantasma Mas... Vamos ver o que o Yokai Radar diz Isso não tem nada a ver Com a quest do gigante Por que eles desapareceram assim do nada no meio? Hãm... Ahm... Tá bom... Agora... Ahm... Espera um minuto aí Você só pode segurar uma quest neve de uma vez Ah tá, só um tutorial Uma coisa Eles são fantasmas Em teoria, ninguém deveria ver vocês mesmo Só algumas seletas pessoas Por que que vocês... Hãm... Por que que o Whisper acha isso tão esquisito? E o Neish também? Ninguém vai falar que eles morreram e... Não? Tá bom... Ahm... Yokai Radar não diz absolutamente nada What? Ahm... Whisper... Yokai Watch tá quebrado ou... O que que tá acontecendo aqui? A minha... Em teoria, eles não deveriam ter presença mesmo Eles são fantasmas Tem alguma coisa... O Yokai Watch não tá reagindo a nada Hãm... Galera... Alô... Não, ele tá sempre dizendo a mesma coisa E você? Não... Ok, calma lá Ahm... Quest... Vocês estão com a quest selecionada? Sim Hum... Isso que... Que bizarro, cara Será que você... Oh! Pera! Agora desbugou! Eu não acredito Tava bugado mesmo Aqui! Ah, eu tava procurando por você, Jimmy Ah, tá... Pera, Jimmy? What? Você é um Yokai do Japão? O que que você tá fazendo aqui, BBQ? Hã? Hã? Ah, eu estava tão discreto Como você me viu? Ahm... Então... Você quer batalhar comigo? Eu acho que não tem escolha, né? Agora, deixa eu ver Esse Yokai é chamado Jimmy Ele pode fazer até o Yokai mais presençoso Ficar insignificante Como um papelão de parede Presençoso é uma palavra Eu não faço a menor ideia Não, isso explica porque os carros não pararam pra eles Além do fato de ser fantasma Ah, por que você está me olhando assim? Você pode apenas virar seus olhos, por favor Bem, você pode parar de espiritar o Coma, Nomads? Ah, eles estão tentando pegar carona, sabe? Se você não fizer isso, eu vou ter que batalhar você Eu acho que é isso que vai acontecer É... De novo Eles morreram Era suposto de ninguém ver eles mesmo Mas tudo bem Vamos apenas seguir com isso Eu tô surpreso Por que que tem um Jimmy aqui em BBQ? Eu não tô reclamando Eu adoro o Jimmy, eu adoro todos os Yokais do Japão, mas Isso é curioso Será que eu vou encontrar outros Yokais por aqui? Bom, em teoria Os Coma, Nomads, são japoneses, né? Eles são uma versão de Coma-san Aventureiros, talvez? Por isso que eles estão aqui em BBQ, estão viajando Eu me pergunto se eu vou conseguir encontrar o Coma-san Antes do capítulo 6 Ah, seria interessante Eu queria muito ter o Coma-san logo de início aqui Mas eu não sei se vai ser o caso Enfim Derrotamos ele Ok, agora vocês podem sair por aí E brilhar igual a estrela Vocês estão mortos, pessoal Ah, minhas nozes Muito obrigado Maninho Agora os carros podem parar para nós Você está brilhando como uma estrela ainda para mim E você também, maninho Oh Que fofos Ahm Vocês não mudaram nada, na verdade Só que agora as pessoas podem te ver Teoricamente Não Minhas Minhas nozes Alguém vai parar para a gente agora, eu tenho certeza Vamos tentar, maninho Ok Por favor, parem para eles Embora isso não faça sentido algum Hum Não entrei um carro preto, pessoal Por favor, não façam isso Ahm Até mais Eu acho Nunca Ai, não E lá se vão eles Bem, ahm Eu espero que onde quer que eles estejam indo Que eles estejam em segurança Porque é um carro preto, sabe Ahm Alguma coisa está se preocupando, Nate Sim, o Whisper é um carro preto Ah, sim O que Eu já disse É um carro preto Enfim Isso não teve nada a ver com a quest do gigante Ah Eu estou muito decepcionado Eu estou realmente triste Bom, a missão deles ainda não acabou Eu deveria ir atrás deles É E eu não sei onde eles estão Eu vou encontrar eles aleatoriamente por aí Enfim Vamos focar na quest do gigante Por enquanto Era o que eu deveria estar fazendo Achei que eu ia fazer isso com eles Mas Enfim Onde que está A próxima pista Onde que está o próximo Dá licença, cara Acho que está o próximo A próxima pista mesmo Para o gigante Eu não faço a mínima ideia Eu vou só sair por aí andando Nessa imensa cidade Que é BBQ Barbecue Churrasco Coreano Enfim Ah Eu não tenho o navigator Porque eu fiz cagada Eu não sei se eu vou ter correto Ah, não, está ali Ok Uh Lá aqui Vamos lá Vamos, vamos Vamos, vamos, Nate Vamos Chega lá rápido De pressa Anda É bem aqui E a terceira E provavelmente Eu não acredito Olá Eu não acredito É ela mesmo Oi Mas que Placa enorme de ferro Deve ter caído aqui Quando eu estava Procurando Pelas Pelas portais Portais? Nate Você conhece ela De algum lugar Ah De Ana Gatley? O que você está fazendo aqui BBQ? Ai meu Deus Ah Ela é o melhor personagem De todas Ah, é você Mas que coincidência Eu vim para a BBQ Para procurar Pelas portais Da extravagância Parece que há um aqui Em Santo Penisburg Mas eu não consigo Encontrá-lo Mas agora que você está aqui Você vai me ajudar A achá-lo, certo? Sim Sim Com certeza Nate Aceita Não fique aí parado Vamos Se mova Ela é Abujada Como sempre Na verdade Nós estamos um pouquinho Ocupados Agora Ah Sério? Que droga Ei, eu Vou continuar Minha investigação Então Nate Vamos apressar Encontrar mais pistas Daquele gigante Ah Claro Droga Cara Eu quero ir atrás Do portal Agora para a personagem Estrela de Ana Mas nós encontramos As três pistas Não tem mais nada Uma Engrenagem gigante Um pneu gigante Agora uma placa de ferro gigante Nós coletamos Todos os tipos de pistas Desse gigante Mas São tudo Peças de lixo gigantes E todas com cheiro De óleo Como que isso Tem alguma ligação Com o gigante Ei Ei Nate Ai meu Deus E aí Cara Ah Austin Wyatt Esperem só Até ouvir isso Blá 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 Eu encontrei Peças gigantes Blá 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 Mas o que Você encontrou Toda esse tipo De coisa gigante E elas Parecem só Pedaços de lixo Caídos pela cidade Toda Ah Sim É o que parece Ah Ei Nate Você Tá sentindo Algum cheiro Ah Sim É o lixo Ele tá fedendo a óleo É o lixo Que encontrei Sabe Parece que é o cheiro Do velho lixão Ah Nesse caso Deve ter vindo tudo Do velho lixão Oh Pera O velho Lixão É onde Nós temos O nosso centro De reciclagem Ele fica bem Ao oeste daqui E você pode ir pra lá Quando quiser Você pode Reciclar qualquer coisa lá Mas Lá é uma Grande pilha de lixo É cheio de pedaços De carro E um monte de Tranqueira Que o pessoal Toca por lá Ah Então Se Todo esse lixo Realmente Foi jogado Por um gigante Então ele deve ter vindo Do lixão Só um jeito De descobrir E é indo E indo para o lixão Tá legal Isso tá ficando cada vez melhor Estamos chegando perto Do tal gigante Talvez Eu espero que sim Que não seja só um rumor Seria muito chato Se fosse um rumor Então eu aposto que Não seria assim pro jogo Mas O oeste O oeste disse Que ficava totalmente Pro oeste Né Então Ah tá ali Ok Eu não tava olhando Pro mapa Idiota Ah Calma lá Aqui E Oh ok Eu tenho que entrar aqui né Beleza Se todos estiverem prontos Podemos ir atrás dele Agora mesmo Vamos dar um fim A esse mistério De uma vez por todas É Vamos solucionar isso Hoje Amanhã Seremos heróis Vamos Vamos indo A caminho Uhul Anda Nate Vamos segui-los Ah Você não precisava Ter dito isso Que linha mais inútil Bom Nós com certeza Iremos atrás deles No próximo episódio Pois Minha cota já acabou Por aqui E Mal vejo a hora De encontrar esse tal gigante Então vejo vocês lá No próximo episódio De Okaiwatch 3 Não percam De jeito nenhum Até lá